Estou olhando para aquelas bolachas... Não tem marmolada, queres com marmolada? Não. Olha lá, está-se horrível. Ainda não é só com marmolada. Não tem gosto, não é? Olha, achas que o marmolada é só um pouco, não é? Como que o marmolada é uma de boas? Bom, se tiver essa bolacha com queijo, está seco. Pode ser rico. Estou na boca. Descansa e o homem já vai falar dessa merda. Agora vai entrar aí. Todos bem, precisa ser muito mais cerebral e temos mais a certeza daquelas bolas por dentro. Nós precisamos de desequilibra-los aqui mais vezes. O espaço lá dentro está lá. Se devemos andar mais rápido, vamos andar mais rápido. Sempre. Vamos ganhar o jogo. Acho que precisamos de 20. Tem que ser para só o máximo. Anda comigo, Edgar. Desde os 4 anos, meu pai, aqui tenho 78, não é muito. Por que é que este camarão está tão agitado? Tenho 65. Mas acreditas que aqui treinou os guimiáganos? Os putos estiveram aqui, os miúdos. E eu tinha as minhas botas. Tirar o pelado. É sério. Foi o meu paizinho que comprou o meu vinho. Onde o meu pai estiver, pronto. Oh Nuno! Nuno! Já viste com quem que eu estou? É o meu filho. Ele gosta do programa. Sabes como é que eu estou? Adora! Só mais um, queres ver? O�! I believe. I believe. I am a woman! My oh man! I believe. I am a woman! My oh man! I am a love. I am a man. He is a man. He is a man. HeIN' OPEN associations, easy band! I believe. I am a woman! My oh man! I am a Lou Sprink Diana. Ai.. Sabes como é o Lou Sprink Diana? Bem, 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 bem! Já vem do Gordon USA? Êhak! Está bom, não é? Também sabe da Sarmacos Jackson? Aidinha, querida, filha! É a minha mulher. Olha, já viste como é que eu estou? Boa tarde. O que estás aqui a fazer? Ver o jogo, como toda a gente. Mas para alguma razão especial? Apoiar o meu amigo. Quem é a tua amiga? O Dani. Já fez o primeiro golo? Exatamente. Vocês são muito amigos? Desde a infância. Não se fala de outra coisa, já para 15 pessoas vieram ter comigo. Está ali o Gerson, vai entrevistá-lo. Sério, sério, juro, obrigado. É sempre bom quando temos os nossos amigos por perto. É um grande amigo meu. Sempre juntos. Estamos sempre em conexão eu e ele. Minha mãe lutando na Turquia. Que um dia possamos jogar juntos. Estás a abrir um para mim? Vais meter os dois? Ele mete de morangas e de alca-cola todo o mesmo tempo. Dois chupas de uma vez, nunca tinha visto. Quero! 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 Baramba, rapaziada. Excelente. Baramba, não... Vou tratar aqui do esse... Costa pra vocês, querendo. Tchau, rapaziada. Deixa eu estar aqui, malteja. Tchau, cara... Tchau, cara. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá, grande Nuno, acende isso aí, Nuno, vamos! Pensava que estava lá em cima. É o bordo já. Vamos lá então. 5 da manhã que eu acordei para vir para baixo para fazer este programa, mas sabia que ia encontrar um sítio descarregado de pessoas especiais, de mística, que já viveu tempos dourados e presenças de outros palcos, mas também já sofreu, portanto eu sabia que ia fazer um grande programa hoje, que ia ser bem recebido, que ia ter momentos de engraçados, momentos de emoção, foi isso tudo que eu vivi aqui hoje, o Coisa é um clube especial, que é grande no meio de alguns gigantes, e vai ser sempre grande, e gigante também. Um abraço e obrigado. Vamos lá. Parabéns a você, nesta data querida, que ia ser. Muitos anos de vida, hoje é dia de passar. Muitos anos de vida, hoje é dia de passar. Tá esclis? Tá tevão que importa? Três do canal. Sim, tá aqui, olha.